No ar, top 5 livings leitinhos, é babado Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, com mais um top 5 babadeiro Como vocês podem ler aqui no título do vídeo Hoje eu venho falar pra vocês de 5 livings com a textura leitosa Os famosos livings leitinhos que nós falamos aqui na eutubosfera cabelística Como diria minha amiga Carol Kiyoko, desde que o mundo é mundo Desde a primeira vez que eu tive contato com esse termoprodutor, com esse finalizador Com esse living aquoso, meio leite, esbranquecido Vamos lá, para o living, na minha concepção, na minha humilde concepção Para ele ser considerado um living leitinho Ele tem que ser desmaiador Não basta ser só fluido, não basta ser só branco Ele tem que ter aquela textura Aquele blend ali de polímeros, de silicones, de ativos Que assim que você aplica no cabelo, para além do tratamento Ele vai dar desmaio e emoliência, tá certo? Então assim, pra ser leitinho tem que desmaiar É sobre isso Então meus amores, eu separei pra vocês aqui 5 livings com essas características Com essa característica de ser leitoso, leitinho e esmaiador É óbvio que se vocês quiserem eu posso trazer um top com 20 livings leitinhos Mas hoje eu quis separar só 5, que são os 5 que eu estou usando muito no momento São os leitinhos babadeiros do momento São esses 5 Já comenta aqui abaixo se você gosta de leitinho também, do living leitinho, se você adora Comenta aqui que eu quero saber a sua percepção se você prefere livings mais grossos, mais cremosos, mais densos ou leitinhos Comenta tudo aqui Em quinto lugar deste top, eu trouxe este aqui, olha Aqui é o living de vela ultimate repair Essa versão aqui é a versão de 30ml Gente, tá na metade, pra vocês verem que este leitinho aqui tá sendo consumido pelo meu cabelo Porque olha, tá basicamente na metade, tá certo? A marca possui tanto essa versão de 30ml quanto a versão ou é 90 ou é 95 Se eu não me engano, ele é um living reparador, certo? A marca informa que você vai aplicar o seu cabelo Ele tem ação de 90 segundos, vai reparar o seu hair Possui com os principais ativos, o AHA, que é o alfa hidroxiácido E também o ômega 9, que vai deixar o cabelo com um toque ali, bafônico E este produto aqui, certo? Que é o Miracle Hair Rescue É o terceiro passo O tratamento de ultimate repair de vela, certo? Dua reparação instantânea e duradoura Com proteção de dentro para fora Ele atua como se fosse uma máscara sem enxágua E é um produto vegano Você vai aplicar no seu cabelo e vai deixar o tempo de ação e não vai enxaguar Ou seja, um living Na sua fórmula, encontramos o pantenol, que tem ação hidratante O ácido málico, certo? Que vai fazer o que? Vai doar uma selagem e hidratação para sua estrutura capilar Além também da lecitina, o esqualano e o blend de outros ácidos E também a histidina, que é um aminoácido bafônico O cheirinho deste living aqui Ele é um leitinho mais cítrico, um leite frutado Você vai sentir que é um perfume cítrico, lembra uma maçã Sabe? Lembra maçã, na minha cabeça só vem maçã Não chega a ser larão, jane e limão É uma coisa mais puxada para pera, maçã, enfim E, gente, é babado Ele ficou em quinto lugar, por quê? Porque esse living aqui, a marca não informa Não promete a proteção térmica Tem esse aqui e tem a versão que Dua proteção térmica de até 230 graus Celsius Se bem que esse aqui, por conta dos silicones, vai proteger Só que a marca indica que você venha com esse E finalize com um termoprotetor Então, por isso que ele ficou em quinto lugar Eu acho que a marca poderia ter lançado um produto só Sabe? Não uma maçã que viesse com essa proteção térmica Esse aqui já colocava aqui a proteção térmica babadeira Eu teria que ter outro item com essa função Por isso que foi em quinto lugar Mas é um produto fantástico Vela vocês encontram todos os produtos Inclusive o lançamento que é a máscara Que chegou agora no Brasil Lá na loja Laú Já temos o cupom DM10 Caso paguem via Pix Tem mais de 10% de desconto, tá certo? Eu vou deixar o link desse produto aqui No bloco de informações Mas assim, é um produto fantástico Que eu já quero adquirir a versão maior Ou esperar agora Black Friday que vai vir por aí Pra ver se ele entra Pra poder comprar a outra versão E assim, o bacana é que você pode aplicar Tanto no seu cabelo todo Ou aplicar em pontos estratégicos Que você vê que tá mais danificado Mas é um produto fantástico, tá certo? Tanto é que está aqui nesse top 5 Em quarto lugar Temos um babadeiro também, gente Que é o 9 em 1 Brush De Borabella Este produto Ele também tem essa textura leitosa Gente, é babado E é aquele leite ultramente desmaiador Que quando ele penetra na sua aze capilar Ele já vai deixando o seu cabelo Extremamente emoliente Tem 9 benefícios em um só produto Tá certo? Além de que Tem uma proteção térmica E também é termoativado Cachorro latino Ele é termoativado Ou seja, quando você aplica A fonte de calor, certo? Os silicones e os polímeros Vão se unindo Para deixar o cabelo Ainda mais protegido Tem um cheirinho muito gostoso, tá? Um cheiro de perfume importado Nossa, o cheiro é babadeiro Esse aqui Ele vem com 300ml De embaixão de produto Vocês encontram Borabella No site Dos cosméticos Lá temos o cupom DN5 Eu vou deixar aqui no box Informações E este produto Ele é simplesmente fantástico É um fluido Para escova, certo? Que vai deixar o seu cabelo Com um toque aveludado Protegido Vai facilitar No processo da escova Possui 9 benefícios em um Entre eles O desembaraço Proteção térmica Proteção da cor Selamento da cutícula Secagem rápida E facilita No desembaraço Doando hidratação Macias e brilho Este produto aqui Eu estou simplesmente apaixonado Tá certo? Babado Confusão Ele está aí na pracinha Em terceiro lugar Deste top Gente Lançamento de Red Que inclusive a marca Informa que ele foi eleito Dos melhores termoprotetores da marca Eu concordo Porque ele é muito bom Este aqui Ele tem um toque De leite um pouco mais encorpado Sabe? É aquele leite Quase um mingau Mas ainda é um leite Porque ele é super fluido Tá certo? Inclusive a Red Que tem o 25 em 1 Que eu amo Tá certo? Fiquei na dúvida Trago o 25 em 1 Trago o Thermal Spray Fiquei naquela dúvida Só que o 25 em 1 Ele é mais grossinho ainda Ele já já é quase um leite Ele é um leite Mas é um leite mingau Mas como eu já falei muito dele aqui no canal Eu trouxe esse Gente Se eu for parar Para falar para vocês Dos livros de leitinho Serão muitos Por isso que eu quis me atender em 5 Se vocês quiserem que eu trago um top 10 Tirando esse aqui Eu trago umas 10 livros de leitinhos Para este canal Babadeiro de meu Deus Ah, a gente vai te fazer uma pergunta Tá curtindo o vídeo? Tá gostando desse conteúdo leitoso? Comenta aqui abaixo Se você tá curtindo Clique em gostei Porque o seu like é de sua importância E se você não é inscrito aqui no canal Como assim? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas Se inscrevam Será um prazer enorme Ter você aqui neste canal Se você caiu aqui de paraquedas Estou vendo essa pessoa pela primeira vez Prazer Meu nome é Denison Diamond Sou cabeleireiro Terapia da Capilar E comecei aqui neste canal Aqui nesta internet Em 2013 Trazendo dicas de beleza pra vocês Com foco em cabelo Porque eu sou cabeleireiro Vamos afinar essa relação Me segue nas minhas redes vizinhas É tudo Arroba Denison Diamond Meus amores E voltando a falar Deste produto aqui de Redken O Thermal Spray Certo? On Slow Hold Low Hold Porque ele tem uma Ele dá uma fixação também, tá? Além do benefício de proteger De 200 e até 230 graus Celsius Doar termoproteção Doar hidratação E força para o cabelo Ele também dá uma fixação Caso você vai fazer ondas Enfim Sem deixar o cabelo pesado Rígido Duro Aquele pau duro Assim não Ele vai ficar maleável Ele é o Iron Shape Certo? Que protege até 450 graus Fahrenheit Que o convertendo Em 230 graus Celsius Heat Protected Spray Ou seja Protege contra a agressão Do calor E agora O carro da basão de gás Não é o carro do ovo Nem é o carro do leite É o carro do gás Que está passando E este produto Ele vai prevenir Certo? Contra danos Por ferramentas de calor Danos térmicos Possui uma fórmula Bem bacana Na sua fórmula Encontramos Uma série de silicones Que vão ajudar Na proteção Encontramos a glicerina Que tem ação hidratante O óleo de coco A cera alba Ele tem um cheiro Que é um cheiro Muito gostoso Que é um cheiro Doce, floral Um cheiro chique E ele é fluido Babadeiro Vocês também vão encontrar Esse produto Na loja Lausa E é assim, gente Babado com função Vitória na pracinha Vale a pena Todo centavo investido nele Principalmente Para quem trabalha Com penteados Que trabalha Com estilização Tá certo? Em segundo lugar Gente, a máscara Abafônica De Misancenes Salantin Gente, essa aqui É a máscara líquida Possui dez benefícios Em um Entre eles A termoproteção Este aqui Ele vem com Eu acho que é 100ml Deixa eu só conferir aqui 200ml Tá certo? Fluido também Ele tem uma textura Muito parecida Com essa aqui Que é aquele leite Puxado pro mingau Uma coisa um pouquinho Mais grossinha Mas ainda é um leite Um leite mais concentrado Digamos assim Possui uma fórmula Riquíssima em proteínas Certo? Além também de que Encontramos o extrato De rosa da macena Na sua formulação A sua fórmula Além da proteína Encontramos aminoácidos Extratos cítricos Como por exemplo O extrato de laranja O óleo de abacate Que tem ação nutritiva O óleo de soja Que é o soya bean E o extrato de rosa da macena Esse aqui tem um cheiro Extremamente floral Tá certo? Nossa Extremamente floral É flor pura E possui 10 benefícios Em um só produto Inclusive a proteção térmica Como eu falei pra vocês Até o presente momento Quando estou gravando esse vídeo Ele está fora do estoque Na loja Lausa Mas eu estou pedindo Lá o que ele volte Porque vale a pena Cada centavo Printa ele Eu vou deixar aqui pra vocês O take Pra você printar esse produto E ficar de olho Na loja Lausa Porque quando ele voltar Coloca no teu carrinho Compra Usa o nosso cupom DN10 Esse aqui vale a pena Assim o investimento De olhos fechados Por conta da acidosidade Tá? É uma máscara Que você lavou com shampoo Aplica ele Deixa no seu cabelo Não precisa enxaguar Tá? É um living Uma máscara Que atua como living E tem um altíssimo Poder de proteção Tá? Deixando o cabelo Embelezado E tratado Babado Confusão Em gritaria E em first position Em primeiro lugar O que chegou agora Na minha vida Certo? Porém assim Já Meu Deus A humanidade Eu só lembro desse brega Quando eu vi esse produto Que ele se sabe Se prega Gente Esse living aqui Da minha amiga Da Karol Kiyoko Gente Não porque é minha amiga Na sua nova Porque o produto é top Esse produto Eu me apaixonei Na primeira borrifada Quando eu cheguei Da aula Do curso de cabeleireiro Quem não sabe Eu sou cabeleireiro Há muitos anos Mas eu estou fazendo O curso de reciclagem E gente Quando chegou a caixa A primeira coisa Que eu fiz Foi pegar o Indramatrix O living O living 10 em 1 Para aplicar No meu cabelo Gente Eu falei para as meninas Que a sensação Que eu tive De primeira borrifada Parecia que eu estava No deserto do Saara Sabe? No sertão nordestino E vi um copo de água E bebi Sabe? É como se meu cabelo Estivesse na sequidão Do Saara E bebesse um copo de água É exatamente Essa descrição Que eu tenho Para falar para vocês Este living aqui Ele possui 150ml Vai doar proteção térmica Certo? E proteção solar É um produto vegano Use com principais ativos A Matrix 3D Da Alga Nori Que é uma tecnologia Abafônica Que o Dr. Cosméticos Ricardo Babadeiro Gente Ricardo arrasa Nessa questão Dos cosméticos Em formulação O bicho tira onda De mil graus E ele fez Essa formulação Abafônica Além também De que encontramos O extrato de abodecaba E o óleo de café verde Esse produto Possui 10 benefícios Em um produto só E vai doar proteção térmica E solar Reduzir frizz Doar brilho Redução de pontas duplas Vai ser também Um protetor químico Doar maciez Reparar Doar hidratação E tem ação antioxidante Ou seja Vai prevenir Envelhecimento precoce Então vou ter que passar No meu corpo todo Porque a pessoa aqui Está envelhecendo A cada dia Eu estou envelhecendo Nós estamos envelhecendo A gente nasceu Para morrer Enfim Gente E ele é um produto Fantástico Tá certo? Inclusive eu borrifei No meu cabelo Hoje de manhã Borrifei ontem Borrifei quando eu voltei Da academia E um ponto muito bacana Porque ele não pesa Não pesa no cabelo Então assim Você aplica no cabelo Aplica no cabelo Ele doa maciez E não pesa E além de que Ele vai doar Essa tecnologia aqui Da matriz 3D Da Alga Nori Ela vai depositando Ativos no seu cabelo Por até 12 horas Então assim É um produto Que é ideal Para você fazer Um tratamento noturno Você aplica no cabelo Vai dormir Quando você acorda Você tá bela Você vai dormir A férias Acorda bela Por quê? Porque esse produto Ele tem esse poder De tratamento Sem falar na fragrância Que é uma fragrância Que me lembra muito Uma baunilha suave Tá certo? O cheiro é muito gostoso Gente É um cheiro muito gostoso É um cheiro que abraça Sabe? Eu sinto A lavanda bem tímida Com essa baunilha gostosa E ele é fluido Ele é leitoso Ele é babadeiro Dá vontade de passar No corpo todo Gente Dá vontade de você Passar no seu cabelo Dá vontade de você Passar no seu corpo Tomar banho de leite Acabou a água Porque esse produto Real oficial Ele tem um mix De arquivos Tá certo? Que vai atuar Nessa questão Que eu falei anteriormente Para vocês Não é só tratar do cabelo É doar embelezamento É doar sensorial É você aplicar E instantaneamente Sentir Este efeito Bafônico E eu já quero De um litro Tá certo? Só para avisar A equipe left Só para avisar Dona Karol Kiyoko Que eu quero de um litro Na minha mesa Agora De babado Por isso que ele ocupou O primeiro lugar Porque realmente É um produto fantástico É um produto nacional Com um precinho Bem bacana E todos esses São fantásticos Mas se eu pudesse Escolher só um living Para o resto da minha vida Dentro você só pode ter um living Com certeza seria este Então meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem um top 10 leitinhos Eu trago para vocês E comenta aqui 5 itens Com essa textura leitosa Que você ama Que você adora Que você se adora E se amarra Comenta aqui Que eu vou adorar saber Tá certo? Então meus amores É isso Lembrando O de Karol Kiyoko Vocês encontram No site da Left Cosmetics Tá certo? Eu vou deixar o link Aqui para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Deixo o top 5 Vou ficando por aqui Um beijo enorme Fiquem com Deus Tchau Até o próximo vídeo Ah, e se você tem alergia A lactose Pode usar esses leites Porque eles não fazem mal Beijos Tchau